A inflação oficial do país medida pelo IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, registrou desaceleração entre os meses de junho e julho deste ano. A taxa passou de 0,4% para 0,01% em julho. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esta é a menor taxa desde 2010. No acumulado do ano, o IPCA registra alta de 3,76% e se considerados os últimos 12 meses, a inflação registra alta de 6,50%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, quatro tiveram queda nos preços. O IBGE aponta que a inflação foi influenciada pelos grupos de transportes, que teve queda de 0,98% e também pelo grupo de despesas pessoais. A publicação completa está disponível no site do IBGE. De Brasília, Daniela Almeida. A publicação completa está disponível no site do IBGE. A publicação completa está disponível no site do IBGE. A publicação completa está disponível no site do IBGE. A publicação completa está disponível no site do IBGE. A publicação completa está disponível no site do IBGE. Obrigado.